Até agora não sei por que brigamos Se entre nós um grande amor existe Estas briguinhas talvez seja por ciúmes É um motivo para nos deixar tão tristes Entre nós dois tem que haver compreensão Eu já não posso mais viver nesta incerteza Espera a hora de sorrirmos de alegria Mas todo dia nós choramos de tristeza Sei que me amas como te amo querida Teu coração sempre foi meu doce abrigo Sei que deseja viver sempre ao meu lado E eu também quero estar sempre contigo Se nosso sonho tornar realidade Sei que meus lábios irão sorrir me contente Nós que choramos tantas vezes sem consolo Depois juntinhos sorriremos novamente Sempre Música